Cooperar é ajudar, cooperar é união, então se unir pra se ajudar, é cooperação. Cooperar é conquista, fazer acontecer, a ação de cooperar é o caminho pra vencer. Responsabilidade, democracia, igualdade, honestidade e solidariedade são os valores do cooperativismo. Organizar é cooperar, é como crescer, quem não pensa em cooperar, tem muito o que aprender. O SESC, Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina. Porque o cooperativismo nasce com a gente.